Júlio-ítico seguinte relativo aos juros, taxas de juros e rendas unifórbios. Se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30%, muito importante, corrigido é aumentado, tá? E seu valor vigente, então após dois anos, o preço do produto terá correção de 69% sobre o valor inicial. Após dois anos são dois aumentos, aumentos sucessivos. Então a questão é de aumentos sucessivos, eu uso o CVM, viu? Método de 50, aliado R, aliado a técnica 20 e 80. Os três pilares que vão te fazer chegar onde você quer. Então vamos lá, é aumento de 30, aumento de 30, né? Dois aumentos de 30. CVM, continha, mais 30, mais 30 dá mais 60. V, volta uma casa, tuft, tuft, mais 3, mais 3. Show de bola? Agora o M, galera, o M a gente multiplica. 3 vezes 3 dá 9, mais 9. 60 mais 9 dá 69%. Show de bola, ou seja, deu mais, é um aumento de 69%. Ele falou, ó, terá correção de 69% sobre o valor inicial. Certíssimo. Então o nosso item está certo. Maravilha? Nosso item está certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí o tempo que tu levou e quanto tu levava. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então se tu quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, ó, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.